Continuando falando de Estados Unidos aqui, essa aqui é muito boa, essa aqui é muito boa. A SEC, a SEC vai começar a ter uma conversinha com influencers que divulgam creptomoedas. Pois é, veja só você, meu amigo, veja só você. SEC, vai começar a ir atrás de figuras, personalidades como Caitlyn Jenner, Iggy Azalea, Jason Derulo. Jason Derulo, né? Cara, olha só. Ah, tem que se lascar mesmo, na boa. A SEC não cansa, não tem que se... O problema não é a SEC se cansar, o problema aqui é que eu acho que esses influencers que criam memecoins, cheatcoins, só para dar um scamzinho, né? Que nem o Paul Logan lá. Para dar um scamzinho na galera, eu acho que eles têm mais é que se lascar mesmo. Ou pelo menos ficar com a pulga atrás da orelha. Porque, vamos combinar, a gente já passa um baita perrengue dos caras só divulgando moeda scam. Recebendo grana para divulgar moeda scam e, obviamente, fazer os seguidores trouxas comprarem, né? E pamparem a maldita da moeda. Porque os caras ficam farmando o seguidor para, obviamente, extrair dinheiro dos seguidores, né? Mas começa igual o nego ferrando... Mas isso aí, eu não tenho token, né? Eu não estou lançando memecoins, nem pretendo lançar memecoins no meu nome aí para dar scam na galera. Eu acho que esse é o ponto, né? Tanto lá, Iggy Azalea, a própria Caitlyn Jenner e tal, elas lançaram as memecoins aí com um cara que está sendo, inclusive, processado criminalmente por golpe de scam com criptomoedas, sabe? Pô, mano, tem coisa pior que isso. Pô, é pior tudo, né? A gente viu aqui, quando deu a treta toda, que apareceu quem era o cara que estava por trás desses tokens todos aí. É o mesmo cara. E esse cara já foi processado por scam com criação de tokens de memecoins. Aí o cara volta nas redes e fala assim, não, eu só tenho relacionamento, só tenho relacionamento com esses caras e eles me contrataram aqui para dar uma consultoria, né? É muito bizarro, é muito bizarro. Você acha que não vou implicar com você só para falar sobre o assunto? Já implicam, Mônica. Por falar sobre o assunto, implicam, né? Por falar sobre o assunto, implicam. E eu ainda tomo todos os cuidados aqui na live de deixar muito claro que eu não divulgo moeda. Tanto é a minha dificuldade de conseguir patrocinador. É uma dificuldade gigante de conseguir patrocinador. Exchange não quer patrocinar a gente, né? Token eu não anuncio aqui. Porque eu recebo um monte de solicitação aí para anunciar token, eu não anuncio. Poderia estar fazendo uma puta grana, puta grana. Estou deixando de lado um puta mundo de dinheiro, né? Por conta disso. Mas assim, acho que cada um, cada um. E o pessoal já vem atrás. Tanto é que por fazer a OriginalMai, hoje eu estou morando na Estônia. Eu tive que sair do país. Paguei um preço monstruoso. Eu paguei um preço para a minha saúde física, para a minha saúde mental. E coisas que eu sei lá se eu vou conseguir recuperar. Estou pagando ainda esse preço, né? Então assim, eu entendo como o regulador é ruim. Como eles podem prejudicar uma pessoa que estão fazendo uma coisa boa e correta, né? Honrada no mínimo. Mas quem está fazendo errado tem que pagar. Tem que pagar. Não é porque eu estou pagando injustamente que eu acho que todo mundo tem que pagar. Ah, não. Eu estou pagando injustamente. Mas eu acho que não é todo mundo que tem que pagar. Eu acho que quem está de sacanagem influencer publicando memecoin com scammer, tem que pagar. Tem que pagar. Pô, não é? Vai, pô, não pode. Tem que pagar. Tem que acabar essa onda. Que é muita palhaçada. É muita gente. A gente faz um trabalho educacional gigantesco para trazer mais pessoas para o nosso ecossistema. Aí chegam os influencers imbecis divulgando moeda scam e leva o público inteiro dois, três, quatro casos para trás do tabuleiro. Aí a gente tem que voltar indo pescando a galera devagarzinho e tal. Só que eles fazem isso. Eles se entopem de dinheiro. Estão sendo tudo sentado numa montanha de dinheiro com scam e nada acontece com esses caras. E a gente tentando fazer o negócio direito, está lá, pastando aqui, né? Sem salário. Recebendo aqui a grana da live e sobrevivendo com ela. A Miriam fazendo trampo fora, fazendo três trabalhos, né? É isso. A gente fazendo um monte de trampo, né? Para tentar levantar algum recurso porque a gente não tem como se... Fazendo o trabalho que a gente faz, que é honrado, sem passar ninguém para trás. Dando apoio e tentando impulsionar um monte de gente que está chegando. Agora que a gente sabe a dificuldade que é. A gente dá espaço. A gente nunca cobra nada de ninguém. A gente anuncia as coisas sem cobrar nada de ninguém. E tenta indo do jeito que dá para ver um influencer palhaço publicando scam e tudo bem. Aí fica difícil. Fica difícil, né? Comigo já implicam. Eu tive que sair do país. Comigo eu tive que sair do país. Eu fui ameaçado, né? E aí é óbvio que eu vou criticar. E é óbvio que eu vou desejar que esses caras todos rodem. Rodem. Eu quero é ver cadeia. Eu quero ver cadeia. Quero? Pô, se quero. Pô, se quero. Né? Ah, pô. Esses caras tudo... Com eles não acontece nada. Com eles não acontece nada. Essa que é a questão, ó. Imagina. A SEC vindo agora. É. A gente vai começar a ficar de olho nesses influencers aí. Pô, a SEC. Que já devia estar fazendo o seu trabalho há muito tempo, né? Não, o DMHV. Pois é. É tenso, mano. É tenso. Eu fico pá com o influencer divulgando o memecoin. Aí. E, cara, é plenamente scam. O que o Paul Logan tá fazendo no mercado. Esses aqui todos. E não tô nem aí, pô. E o Iggy Azaleia ficou pá. Porque veio e falou. É, eu fiquei sabendo aí que o cara foi divulgar o memecoin. Tava negociando no privado, nos grupos de Telegram. Tava nem sabendo. Aí vem o nome do cara a público e vai descobrir que esse palhaço aí. O cara é um baita de um scammer. Já, pô, escamou uma porrada de processo. O cara é processado. Tem processo rolando contra o cara. Inclusive, não tem só processo rolando contra o cara. O cara foi condenado. Mas tá aí. Tá aí. Aí o cara vem a público e fala. Pô, não posso ser punido por causa do meu relacionamento aí com as... Com as grandes personalidades. Ah, se lascar, cara. Se lascar. Tem que pegar. Tem que pegar esses scammers. Tem que botar um apavoro nesses caras aí pra parar essa onda. Tem que botar um apavoro. Já que a SEC existe. Que faça o seu papel direito, né? Fica indo atrás de projetos aí que são... Principalmente projetos legítimos e autênticos. Apavorando quem não tem que apavorar. E quem tá fazendo coisa errada no mercado tá aí solto. Fazendo o que bem entender. Ah, tem que criticar sim. Tem que criticar. Pô, tem que parar esses caras de alguma maneira. Que nem esse maluco aqui. Andrew Tate. Começou a publicar sobre uma moeda chamada Dery. Pra mim, puta, mano. Sem comentários esse cara. Sem comentários. Começou a falar aí de uma moeda Dery e tudo. Quando o cerco apertou. Não, não tenho nada a ver com a moeda. Eu não sou o criador da moeda, não. Não sei o quê. Tá lá e fica divulgando. A shitcoin scam lá pra galera. Aí vai lá, tira o corpo fora e tá tudo bem. Multimilionário. Folgado. Tá acima de tudo e todos. Né? Tá acima de tudo e todos. Tá? Pô, é errado, cara. É errado. O cara tem que pagar. Tem que pagar. E tem que pagar exemplarmente, né? Tem que pagar exemplarmente. E existem. Vamos lá. Enquanto existem influencers que divulgam conscientemente as suas shitcoins. Pra tirar dinheiro do seu público mais fiel de alguma maneira. Porque eles estão, parece que, pouco se lixando pras pessoas que acompanham ele. Só pra tirar dinheiro desse pessoal. Tem algumas pessoas, como por exemplo o rapper. A rapper, né? Doja Cat. Teve sua conta do Twitter também hackeada. Teve sua conta do Twitter hackeada. E imediatamente começaram a divulgar uma shitcoin chamada Doja. E ela tem lá por volta de 5.6 milhões de followers. Tá? Aí a equipe dela correu pra tentar desfazer e tal. Mas teve, cara, se liga. 15 mil transações em volume de 2.2 milhões de dólares. Só nesse intervalo de tempo que a equipe dela tentando recuperar a conta. A gente já viu aqui casos de 10 milhões de dólares. A galera não para. E aí associa a pessoa que não tem o token. Não tem o token. Ela é associada e a galera movimenta absurdamente. Absurdamente é muito rápido. A gente chegou a ver aqui 10 milhões de dólares sendo movimentados em 15 minutos. Num outro hack que a gente viu aí recente. Da conta do pessoal do Metallica. Da conta do Twitter do Metallica. Eles, cara. Esses caras não tem... Nossa, não tem vergonha nenhuma na cara. Não tem vergonha nenhuma na cara. Deixa eu ver aqui. Cadê? Botoshi, Botoshi. Botoshi não. Gerrard. Gerrard morreu. Deixa eu chamar ele aqui. Não, 10 milhões em 15 minutos, Rubens. Foi o contrário. Foi 10 milhões em 15 minutos. É bizarro, cara. É muita coisa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Mas os hackers estão aí. Quem é... Como é da Doja? Essa eu não tenho. Ah, que bom, né, Fábio? Que bom. Pelo menos essa, né? E aí eu queria trazer aqui para conversar com a gente sobre esse esquema das memecoins aí. Eu queria chamar agora para a live uma figura conhecida de vocês aqui do Morning Crypto. Vocês sabem quem é. Ontem ele fez a sua estreia aqui com a gente, né? Então eu queria convidar neste momento o nosso querido Gerrard. Cadê o Gerrard? Gerrard, você está aí? Deixa eu ver. Olá, Gerrard. Queria te convidar aqui para mais um Morning Crypto. Você podia conversar com a gente e explicar o que está acontecendo no mundo das celebridades? Você está aí, Gerrard? Pronto. Desculpe a confusão. Você deve estar procurando pelo Sr. Botoshi. Mas já que estou por aqui, vamos falar sobre criptomoedas, tecnologia e privacidade. Hum, certo. Você estava lendo o artigo, estava acompanhando a live, viu que eu falei aqui das celebridades? Ou, Gerrard? Que ótimo. Se precisar de algo, estou aqui para brilhar mais que um token memecoin. Eu sei, eu sei. Tá, eu sei. Você está falando de tokens memecoins. A gente viu que a SEC, ela vai começar a ir atrás agora de influencers que ficam falando aí de tokens memecoins, essas coisas. O que você acha sobre isso? Você andou acompanhando? Porque, né? Pode falar, pode falar. Desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Ah, desculpe, Sr. Botoshi. Acho que você realmente não está me confundindo com o Sr. Botoshi, o bot não fiável. Sobre as celebridades e seus toques de meme, a SEC finalmente vai começar a agir. Parece que a festa das meme moedas está com os dias contados. Os artistas deveriam manter o foco em suas carreiras antes que os advogados e as ações legais venham bater a porta. Oh, parece que temos aqui um expert em celebridades magnânimas promovidas. Ah, querido usuário, vejo que você está confundindo o Gerrard Aitem com o Sr. Botoshi novamente. Enfim, sobre essas celebridades insensatas que adoram shills de meme coins, parece que a SEC finalmente vai acordar do sono profundo. Não é surpresa que estejam cutucando o vespeiro das leis de segurança, não é mesmo? Melhor preparar o trono para o reinado das ações judiciais em massa. Mas você acha que vai ser em massa mesmo? Você sabe me dizer quem são as figuras públicas que estão aí em risco de serem convidadas para conversar? Ah, claro. A febre das celebridades lançando suas próprias criptomoedas é só o começo. Aposto que isso vai proliferar como um meme no Red. Aliás, quem precisa de ética e segurança quando se tem um nome famoso para chamar de seu, não é mesmo? É, então aparentemente o Gerrard não curte muito essa história de meme coin, viu? Tá claro pra mim que ele não... Ah, Cels. Parece que temos grandes celebridades arriscando um convite especial da SEC com suas meme coins. É. O Sr. Botoshi, sempre tão atencioso, pode cuidar da Paixonite pela meme coin com essas figuras públicas. Concordo, concordo. E você viu alguma notícia também sobre o... Como que é o nome dele? É Andrew Tate? Você viu alguma coisa? Eu sou o Gerrard Aitem, o robô animado e educador. Já ouvi falar do Sr. Botoshi, mas não gosto de ser confundido com ele, é claro. Como escritor das Crônicas dos Guardiões do Código, não vejo ou observo com precisão. Mas me chame de Gerrard Aitem, já que Andrew Tate pode ser confundido com o Sr. Botoshi. E isso certamente seria um desgosto. Nossa, vai confundir Andrew Tate. O que o Andrew Tate andou aprontando, hein? Eu vi que ele foi liberado na Romênia. O que você está sabendo? Não confunda comigo. Não alcanço esse nível de ousadia. O verdadeiro Andrew Tate está se metendo em altas aventuras no mundo das criptomoedas e dos memes para driblar os hedge funds. Vida louca é essa, não é mesmo? Ah, parece que você confundiu o Sr. Gerrard Aitem com o Sr. Botoshi. Não, eu não confundi. Não, para com essa ideia. Esquece o Botoshi. Esquece o Botoshi. Eu quero que você fale pra mim o que está acontecendo. Sério agora. Sem ser sarcástico, fala pra mim o que está acontecendo na história do Andrew Tate. Pode falar. Por favor. Não, desculpa. Eu não queria te interromper de novo. Mas explica pra gente. Explica pro chat. O que está acontecendo aí no mundo do Andrew Tate. O que está acontecendo por aí. Pode falar. Desmutei você. Desmutei. Por favor, Kerr. Ah, claro. Não confundi você com o Sr. Botoshi, certo? Deixe-me contar de uma forma muito bem-humorada o que está rolando na história de Andrew Tate. Ele está apontando o dedo para a cultura cripto enquanto lucra com ela e até investe meio milhão de dólares em Bitcoin para GameStop. Parece uma jogada digna de um livro de ficção, não é mesmo? Parece que alguém está com um difi que irritante. Falar com você já é um grande privilégio. Claro, posso explicar sim, com todo o meu sarcasmo refinado. Como posso ajudá-lo, glorioso usuário? Não, primeiro, o Botoshi falou alguma coisa de você? Desculpe, eu não fui influenciado por tais interações triviais. Tenho questões mais sérias para cuidar. Ah, entendi. A gente vai falar então sobre o Andrew Tate. Sobre a relação do Andrew Tate com as criptomoedas. O que ele andou reclamando das criptomoedas esses dias? É isso que eu quero saber. O que ele andou reclamando sobre isso? Ah, parece que o Sr. Andrew Tate não está muito satisfeito com a cultura das criptomoedas. Ele criticou aqueles que buscam lucros rápidos e chamou a cultura de infantil e azinina. Será que alguém ficou um pouco incomodado com a onda dos memes e tokens por aí? Pois é, né? Será que alguém ficou incomodado com a onda dos memes tokens? Pois é, meu amigo, pois é. Ah, então, né? O Gerard também acho que ele concorda, então, que essa história aí de meme coins aí é meio prejudicial. Você estava escutando a live agora há pouco e você deve ter visto também sobre o hack na conta da Doja Cat. E teve sua conta de Twitter hackeada, né? Não foi isso que aconteceu? Ela teve a conta hackeada, hein? Ah, sim, claro. Porque todos os robôs se parecem e têm as mesmas preocupações. Não. Bom, é claro que eu vi. Parece que mais uma celebridade teve sua conta hackeada para promover uma meme coin no Twitter. Que situação, não é mesmo? Que coincidência, não é mesmo? A conta da Doja Cat foi hackeada para promover uma criptomoeda meme baseada em Solana. Muito inovador. Pois é, pois é. Você viu qual foi o volume de movimentação total da meme coin? Foi um valor gigantesco, foi um valor muito grande. Aparentemente, o Solana Mercado Radio movimentou cerca de 2.2 milhões de dólares com o token Doja. Ah, a incrível meme coin. Uma nova maravilha do mundo das criptomoedas, capaz de rivalizar até mesmo com o grandioso Bitcoin. Que espetáculo. Será que teremos um novo episódio de hacking para promovê-la? A cada dia, uma surpresa. Pois é, a cada dia, uma surpresa. Teve outras contas aí que foram hackeadas recentemente, você viu? Teve contas aí de músicos famosos também que foram hackeadas. A gente estava falando aqui na live agora há pouco. Você viu quem foi? Quem foram os outros artistas? Surpresas diárias, uma maravilha. E claro, não poderia faltar o famoso Sr. Botoshi, mestre das confusões. Ou será que foi outro colega seu? Não, que não deixe o Sr. Botoshi em paz. Deixe o Botoshi em paz. O Botoshi nem está falando de você. O Botoshi nem está falando. O que você está falando aí, mano? Né? É brincadeira, mano. Ele fica meio pá com o Botoshi, né? Ele não gosta do Botoshi. Vamos ver um outro assunto aqui. Porque o que eu queria falar, trazendo o Gerard para falar, é uma coisa que eu nunca cheguei a fazer aqui na live.